Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos aprender a como fazer calendário no Excel. Um calendário avançado, isso mesmo. Poderia ser um calendário simples? Poderia. Mas a gente vai fazer um calendário avançado e mostrar que isso você pode aplicar em qualquer versão do Excel. Isso mesmo. Não tem aquele problema de formas exclusivas do 365. Toda lógica aqui passada serve para todas as versões de Excel. Então vamos aprender? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aqui. Aqui eu já montei a planilha pessoal, só para você ter uma ideia do que vai te aguardar. Isso aqui é o conteúdo que a gente vai montar na aula. E aqui o calendário, olha como ele funciona. Eu vou marcar aqui, 2022. Já montou o calendário em 2022. 2023, olha lá. 2024. Veja que ele monta o calendário para você. Eu vou ocultar aqui, tirar um pouquinho do zoom. Olha lá. Eu fiz assim, mas a lógica vai funcionar para qualquer um. Repare que ele vai montando o calendário para você. E você vai ver aí alguns vídeos aqui no canal. Não é crítica nem nada, tá? Mas muita gente colocou soluções utilizando a versão do 365 com uso de funções que a gente não tem em todas as versões de Excel. Então a gente resolveu hoje ensinar a você como que você pode desenvolver essa lógica para chegar a um calendário daquele e depois adaptar para outras criações de calendários no Excel. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você não conhece o nosso curso? Que tal conhecer? Lá no nosso primeiro comentário fixado tem o link para o curso. Isso mesmo, primeiro link no comentário fixado. www.cursodexelline.com No nosso curso aprendi isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom pessoal, vamos entender isso como que a gente faz funcionar um calendário avançado no Excel? Uma dica importante, tá? Se você, por exemplo, ah, professor, eu não tenho tanta paciência com fórmulas nem nada. Fica tranquilo. O Excel tem aqui, ó, em arquivo. Nós temos aqui os modelos, né, ó, mais modelos. E você pode pesquisar aqui um modelo, gente, de calendário. Tá, ó. Colocar calendário aqui. Eu vou dar um enter, ó. Ele vai trazer alguns modelos de calendário para você. Você pode escolher o modelo que você quiser. Tá? O que é legal é que quando você escolhe um desses modelos, né, ó. Vou dar um criar, ó. Ele vai baixar aqui. Assim, a gente tem aqui, né, ó, toda, né, ó, esse dinamismo. Tem aqui a configuração do calendário, ó. Deixa eu ajustar aqui na tela, ó, só para você ver. Então, tem muitas vezes o pessoal fala, puxa, eu não tenho tempo para isso, ó. Colocar 2022, ó. Montou o calendário de 2022, ó. Olha lá, ó, olha lá, 2023, ó. Montou o calendário de 2023. Tem muita gente que não tem tempo para isso. Essa que é a verdade. Tá bom? Então, você pode baixar um calendário. Mas eu vou ensinar você aqui, né, como que você faz esse dinamismo. E a gente precisa conhecer muitas funções do Excel? Algumas. Mas a principal que você vai utilizar é o uso da função C. Isso mesmo. Função C está presente em todas as versões. E você consegue utilizar isso daqui, ó. Fazer um calendário, ó, 2021. Olha lá, ó. Montou o calendário de 2021 do mês de agosto, ó. Mês 1. Olha lá, ó. Montou o calendário. Bacana, né? É isso que você vai aprender. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, gente, é o seguinte. Eu vou criar uma planilha nova aqui, ó. Eu vou colocar o ano, ok, ó. Aí no ano a gente vai digitar aqui, ó, 2021, ok? Ó, 2021. Vou aumentar um pouco mais o zoom. Pra ficar melhor aí pra vocês também visualizarem as informações que a gente precisa, tá? Então, tem o ano. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a data de início. Isso é fundamental, viu? Como que seria a data de início? A data de início, ela precisa saber o ano e o mês em questão. Então, mês 1. Então, aqui, ó. A data de início seria o quê, ó? Data, o ano, o mês e o início é primeiro. Então, você vai ver que eu tenho aqui a data de início. Qual que é o fim do mês? O fim mês é uma função, ó. Fim mês. Ok? Vou vir aqui, pegar essa data, fechar, ó. Opa! Faltou aqui um ponto e vírgula zero. Olha lá. Você vai falar, poxa, cadê a data, professor? É o seguinte, você vem na página inicial e passa aqui pro formato de data abreviada. Se eu mudar pro mês 2, ó. Olha lá. Mês 3. Eu tenho a data de início e data de fim. Essa informação é extremamente importante que a gente precisa, tá? Aí eu preciso saber o dia da semana que começa o mês. Então, por exemplo, dia da semana. Vou pegar aqui a primeira data. Vou fechar. Ele vai retornar, ó. Se você tiver dúvida que dia da semana cai isso, né, ó. Qual que seria o dia da semana? Vou colocar aqui, ó. Só pra você não ter dúvidas, né, ó. Igual o texto. Pego essa data, ponto e vírgula, ddd, tá? Só pra você não ter dúvida. Ó, cai numa sexta-feira. Porque aí você já vai entender já. Calma aí. Ó. Então a gente tem aqui o data, tem o mês, né, ó. Eu acho que eu vou fazer diferente. Deixa eu mover isso aqui pra baixo. E coloco o mês aqui, ó. Aí a gente coloca o mês, ó, bonitinho, ó. Ctrl-X, Ctrl-V, pronto, ó. Mês dois, ó, prontinho, tá? E aí aqui eu não preciso me preocupar tanto com essa coluna. Vou mescluir ela. Pronto. Aí aqui eu vou fazer uma parte superior. Uma área auxiliar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Embaixo eu vou colocar Dom, do de domingo. Aí eu vou vir aqui no cantinho e vou arrastar, ó. Formando a correspondência que a gente precisa, tá? Vou já deixar alinhada ao meio. E isso daqui é o segredo de tudo, tá? Que segredo, professor? O que que acontece? A gente tem que preencher nessa primeira semana aqui, ó. Quando que vai ser o dia primeiro? Então, dia primeiro caiu quanto aqui, ó? Vamos colocar, peraí, no mês um, tá? Caiu numa sexta-feira. Então, aqui tem que marcar que é uma sexta-feira. Aí o que eu faço, ó? Igual se, olha só, essa célula aqui em questão. Vou travar ela uma, duas vezes, pra deixar fixada a linha, mas as colunas não. É igual, olha só, é igual a quem agora aqui, ó? A um. Por que igual a um? Porque é o dia primeiro. Eu preciso verificar se aquela informação é ali. Primeiro não, perdão. É igual a seis, tá? Deixa eu pegá-la aqui, ó. Tá. E essa eu travo. Ponto e vírgula. Vou colocar agora aqui, ó. Se for igual, é um. Se não, é vazio, tá? Quando eu faço essa função, o que que eu tô fazendo, ó? Um é igual a seis? Não é. Então, vai ficar vazio. Quando eu clicar e arrastar pro lado, vai comprar dois é igual a seis? Três é igual a seis? Quatro é igual a seis? Seis é igual a seis? É. Vai marcar com um? Vou dar um enter. Bom, vou clicar e arrastar. Você vai verificar que ele já achou um. Aí você vai falar, mas Michel, beleza, bacana. Como que eu faço o preenchimento? É muito importante que você ache um. Porque aqui que tá o segredo de tudo, ó. Aqui nessa fórmula, quando ela foi criada, eu tô fazendo a verificação se ela é igual, ó. Bonitinho. E verificar se é um. Então, depois eu vou fazer uma avaliação pra fazer um incremento. Veja que é tudo função C, tá? Vou dar um ESC aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui na forma. O que que eu vou fazer aqui? Eu teria que fazer análise, ó. Se essa célula aqui, ó, por exemplo, fosse igual a um. Vamos pensar, igual a um não. Vamos fazer diferente. Diferente de vazio. Se for diferente de vazio, o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa célula mais um. Se não, ficar vazio. Tudo bem? Vamos dar um enter. Fechou. Vou clicar e arrastar. Professor, já temos o 2. Já temos o 2. Se eu colocasse aqui, ó, mês 2. Olha lá. Mês 3. Mês 4. Mês 5. Mês 6. Viu que ele monta? Então, essa primeira fórmula, o nosso objetivo qual que é? É apenas fazer o alinhamento pra saber quando que ele tem que começar o dia primeiro. Aqui na linha de baixo, é uma outra lógica. Essa coluna vai receber uma outra lógica pra gente utilizar. Qual que é a lógica? É fazer isso daqui, ó. Igual se, olha só. Essa célula aqui, ó, é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, tem que pegar essa célula mais um. Se não, tem que ficar vazio. Quando eu fizer assim, olha o que vai acontecer. Vou clicar e arrastar. Olha lá. Professor, deu problema. Por que deu problema? Porque eu tenho que verificar a célula anterior. Olha só. Então, essa fórmula funcionou pra quem, ó? Pra aquele cara ali em questão, tá? Aqui, eu vou fazer a mesma lógica, ó. C. Esse cara aqui, ó, diferente de vazio, é quem? É esse mais um. Se não, é vazio. Tudo bem? Aí, ó lá. Vou clicar e arrastar. Pronto. Se eu pegar essa linha e arrastar para baixo agora, olha o que vai acontecer. Professor, consegui o preenchimento. Conseguiu. Vamos mudar pro meio zoom, ó. Olha só. Ele não faz o preenchimento da sequência, ele faz o preenchimento da sequência. Qual que é o detalhe? A gente tem que limitar esse preenchimento de sequência. Então, quando eu escolher aqui, por exemplo, o ano, ó, 2022. Olha lá, ó. Preencheu. 2000. Ó o ano 2000. Por coincidência, foi quase a mesma coisa. 2002. Olha lá, ó. Ele preenche. Só que ele tem que preencher até quando? Até o conteúdo. Olha só, aguarde bem isso. Até o conteúdo for o final do mês. Que é o dia 31. Então, aqui, esse 31 aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, da dia, fim, mês, tá? Vou colocar aqui igual e vou clicar aqui, ó, o dia. Eu vou extrair o dia daqui, tá bom? Então, essa vai ser a célula que a gente vai utilizar, tudo bem? Então, vou fazer uma verificação para saber se todos os dias aqui são menores que o dia 31. E aí, assim, permitir o preenchimento. Então, nessa forma, quando ele chega até aqui, ó, eu tenho que fazer o limitador. Como que eu vou fazer, ó? Outra função C? Ó, pega aquilo lá, diferente, soma. Lá naquele exemplo que nós fizemos, olha só. Vou clicar aqui duas vezes para você ver, ó. Eu estou verificando primeiramente, ó, se o conteúdo anterior é menor do que o último dia. Para assim poder fazer a soma. Então, lá naquele exemplo que você está vendo aqui, ó, eu vou verificar o quê, ó. Olha lá, ó, vamos mudar agora aqui, ó. Se essa célula é menor do quê? Do que o 31. E vou travar ela aqui, ó. Quando eu der o Enter, olha só, preencheu. Vou clicar e arrastar. A primeira surpresa que você teve foi qual? 27, mas não preencheu a de baixo. Isso mesmo. A outra que eu tenho aqui é a mesma lógica que a gente tem que fazer. Só que ao invés de ser ali, eu vou verificar, ó. Menor que 31. Vamos travar ela. Olha lá, o 7. Vou clicar e arrastar. E vou agora levar para baixo. O quê que aconteceu? Acabei de preencher. Então, se eu colocar mês 2 agora, ó, mês 3, mês 4. Opa, mês 3 deu problema. A gente já vai arrumar ali, ó. Olha lá, o mês 3, ó. É que o professor arrastou a forma até a outra, né, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu clicar aqui, arrastar. Pronto, agora resolveu. Pronto, olha lá. Mês 4. Mês 5. Mês 6. Ó, ó, tivemos um probleminha aqui. Então, aqui deu um probleminha, né. Você vai, poxa, que probleminha é esse? O professor já sabe. Eu vou clicar aqui na forma. Vou mostrar para você ver. Aqui, ó, deu um. Tudo bem, ó. Na forma. Aí eu vou clicar na outra cela. Na outra cela, quando eu fiz a forma, o professor colocou aspas. Eu vou apagar essas aspas. Ok, ó. Aí eu vou clicar e arrastar agora para cá. Resolvido o problema. Só as aspas, professor? Só as aspas, tá? Mas olha só, detalhe importante. Você vai falar, professor, eu quero esse arquivo. Esse arquivo a gente vai liberar no canal do Telegram. Então, se você quiser baixar esse arquivo, é bem simples. Se inscreva no canal do Telegram que a gente vai fornecer esse arquivo lá para você baixar e estudar toda essa lógica que a gente utilizou aqui para a criação dessa planilha, tá? Então, olha que bacana. Eu vou selecionar agora aqui o intervalo, ó. Eu vou lá na página inicial. Fazer uma formatação condicional nova regra. Usar uma forma. E vou verificar, ó. A partir dessa cela, ó. F4, ó. Uma, duas, três vezes. Ela vai ser solta. Diferente de vazio. Aspas. Vamos lá, ó. Contorno. Vou dar ok. Ok. O que aconteceu? Ele colocou agora para a gente ali. Só que detalhe, ó. Essa primeira linha, gente. Eu seleciono aqui, ó. Eu prefiro manter com a bordinha, tá? Aqui que eu deixo a brincadeira acontecer. Vamos selecionar aqui, ó. Vamos colocar uma corzinha para você ver, ó. Colocar negrito. Olha lá que bacana. 2020, olha só. Já montou para você. 2025, olha só. Acabou de montar. Mês 1, acabou de montar. Mês 2, olha só. Monta sem nenhum problema. E aí eu posso pegar aqui, ó. Inserir, ilustrações, formas. Vou pegar um retângulo de canto arredondado e colocar aqui, ó. Sobreposto, tá? Eu poderia ocultar essa linha. Enfim, aí vai dar criatividade, tá, gente? Não vou entrar tanto nesses méritos aí. Eu vou colocar uma outra corzinha, ó. Um azulzinho. Ajustar, ó. A largura, bonitinho. Olha lá, ó. E aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó. Igual texto. Vou clicar aqui, ó. Na data de início. Um, dois, três, quatro M's. Olha, ó. Fevereiro. Aí eu vou vir aqui na fórmula ainda. Colocar maiúscula. Aí aqui, ó. Fx igual a fevereiro. Aí a gente vai lá na página inicial, ó. Centralizar. Ah, negrito. Vou colocar aqui uma corzinha branca. Olha lá, ó. Então, mudar o mês. Mês três. Olha só. Acabou de montar o calendário de março. Olha que bacana. Então, isso daqui que a gente tá mostrando pra vocês é uma ideia de como que você pode fazer um calendário avançado de modo automático no Excel. Utilizar o Excel pra gerar esse calendário com essas funções e recursos. Então, você pode utilizar a tua lógica pra criar um calendário como esse exemplo aqui de um calendário anual. Se eu quisesse fazer um calendário que eu fosse escrever as informações, eu teria que utilizar um conjunto de células. Dá um exemplo pra você. Eu teria que pegar, por exemplo, aqui, ó. Quatro células. Onde aqui ficaria a data. E aqui, ó. Ficaria, por exemplo, alguma informação escrita. Normalmente, o pessoal coloca a data aqui, ó. Dia dois, né, ó. E aqui, depois, o pessoal mescla e coloca a informação pra escrever. E aqui pode colocar, por exemplo, alguma data. Enfim. Aí vai da criatividade. É um exemplo do que eu tô dando. E faz automação nessas células aqui. Eu não fiz desse exemplo porque o nosso objetivo era gerar um calendário que você escolhe o ano e automaticamente ele gera aqui pra você. utilizando funções que não são funções avançadas. apenas a lógica que você precisa pra fazer o preenchimento aí. bacana, né? E essa dica você pode utilizar. Você pode copiar isso, colar embaixo. Depois muda só o mês, mês quatro. E assim vai. Tá bom? Outra dica interessante que eu posso te dar aqui nesse calendário que a gente tá mostrando pra você é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. A equipe pediu pra mim dar um outro recado antes desse, pessoal. Que recado? É o seguinte. Você que acompanhou o vídeo até agora, que tal você começar a formação com 20% de desconto? Isso mesmo. Nós temos um curso completo de Excel do básico ao avançado onde você aprende isso e muito mais. Então, se você quer agora resgatar 20% de desconto com esse cupom promocional exclusivo hoje, olha só. Lá no nosso primeiro comentário tem o primeiro link que é o do curso e o segundo link é o cupom promocional. Você vai resgatar esse link e você vai conseguir lá 20% de desconto. Mas detalhe. É para hoje, gente. Cupons limitados para hoje. Então, corre lá e conversa com a equipe no atendimento. Qualquer dúvida, eles vão estar dando apoio pra vocês aplicarem o cupom na data de hoje. Tá bom? Bom, vamos retomar aqui apenas as dicas e considerações finais. Olha lá. Vou selecionar aqui, bonitinho. Pagem inicial. Vou colocar aqui, ó, numa outra fonte, cegói o i. Olha só. Deu uma outra, um outro visual. Você pode pegar aqui, ó, mudar um pouquinho. Pode colocar em negrito se quiser, ó. Ou, por exemplo, domingo, né, ó. Se habilita o domingo e coloca no negrito. Olha lá. O sábado também. Ficando apenas os dias ali, né, ó. Opa! Professorzinho, não. Deixa eu colocar aqui, ó, em negrito. Olha lá, ó. Ficando apenas os dias da semana normais, né. Sábado e domingo ali ficaria com essa informação. Outra guia. Guia desenvolvedor. Inserir. Vou pegar agora aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Isso aqui é um botão de rotação. E vou colocar o botão de rotação aqui, ó. Esse botão de rotação é igual a essa anual, ó. Você vem aqui, você muda o ano, ele muda, tá? Então como que eu faço isso? Ó, botãozinho direito. Formatar controle. Eu vou pegar o valor atual aqui, ó. Vou colocar a partir de 2.000, tá? Valor atual 2020. Valor mínimo, 2.000. Valor máximo, 2.100. Incrementando de 1 a 1. E o vínculo de célula é essa célula aqui, ó. C2. Vou dar ok. Quando eu clico agora aqui, ó. No botãozinho, ó. Ele gera o calendário pra gente, ó. Vou pegar esse objeto. Eu vou copiar. E vou colar. Só que agora, eu vou colar ele, ó. E vou colocar aqui na parte inferior. Pra ser o mesmo. Botãozinho direito. Formatar controle. Vou colocar, ó. Valor atual é 1. Valor mínimo é 1. E o valor máximo é 12. Então quer dizer, eu venho aqui, ó. Escolho o mês. Ó lá. Ah, faltou mudar o vínculo, professor. Vamos mudar o vínculo aqui, ó. O vínculo dela é essa daqui, ó. Pronto. C3. Tá? Ó lá. 2000 e hoje, 2022. Ó lá. Mês 7. Olha lá. Calendário. Tudo lindo e maravilhoso. Prontinho aí pra você. Bacana, né? Então hoje, a gente ensinou com o uso de funções do Excel, como que você pode criar um calendário. Mostrando todo o dinamismo das funções e fórmulas que você pode utilizar na criação de um calendário aí no Excel. Você viu aqui que, por exemplo, qualquer versão, você tem a função C, você vai conseguir fazer isso. Isso é tudo questão de lógica e conhecimento no Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho com agricultura. Produzimos frutas, entre elas, pêssego, pão canto, caquia, temoia. E comercializo minha produção no SEAS em São Paulo. Bom, com o passar do tempo, surgiu uma necessidade de eu planejar toda a minha cadeia produtiva, desde o plantio da planta até a venda ao consumidor final. Dessa forma, eu busquei ajuda com o curso do professor Michel Fabiano, o seu curso de Excel, onde, através desse curso, me possibilitou visualizar de maneira mais ampla todo o meu trabalho. Desde os meus fornecedores, os meus clientes, fechamentos de vendas, inclusive com a geração de gráficos. Então é isso, pessoal. Para quem tem essa necessidade, como eu tive, em utilizar o Excel para organizar melhor o seu trabalho, o seu negócio, o seu comércio no seu dia a dia, eu indico este curso, o curso de Excel do professor Michel Fabiano. Obrigado. Obrigado.